Olha gente, olha gente, aqui estamos aqui na segunda parte da feira do Arceaga de Galinha. Estamos fazendo duas partes agora gente, que é muito grande. Esse lado aqui eu não tinha filmado ainda. Aqui onde tem os barros, no outro lado da Seaz, tem muita coisa, muita mercadoria para ficar também. Ainda tem ali aquela loja de mercadoria do troco. Hoje tem um forró ao vivo aqui. Aqui ó, um forrózinho ao vivo aí. Ele é lá do Palmaço. Ele é lá do Palmaço, aqui no Brasil. Vê gente, pra Garanhinho, pra Seaz. Seagra e Garanhinho, Central de Abastecimento de Garanhinho. Essa é a feira do vivo aqui. Diretamente da cidade de Garanhinho, pra todo o Brasil. Ótimo. É grande, a feira é grande aqui. Muita mercadoria, muita loja. Estamos aqui ó. Ó, o rapaz do relógio aí. A loja de relógio. A loja de relógio. A loja de relógio. Aí, pessoal, pessoal aí. Vai, fala ali. Luz das cobras. Aí, meu jovem, beleza? Pelo meu cordial, bom dia. Os propagandistas, o homem das garrafadas, trabalham com casca, planta, semente e raiva. Catoaba, catingueira rasteira, borda, listelado, urucuba, jibiroba, cimento e baixa, urânia de cheiro, ruga de batata, capeba, caju, chapéu de couro, óleo de esporte, toque, suco de jurubé, moró. Não contém açúcar, nem álcool. O sangue, o negro, é da rapaz, de luz, propagandista, trabalha com o Banco do Brasil. E fechamos embalagens, eu trabalho todos os dias no comércio. Valeu aí. Valeu, irmão. Obrigado. Fica com Deus. Valeu. Célio do relógio. Valeu. Célio do relógio. Olha aí. Célio do relógio. Essa é aqui a feira da Cearosa, Garanhuz, Pernambuco. Central de abastecimento de Garanhuz. Mais uma vez aqui, filmando pra vocês. E vamos pra ler. Aqui é mais roupas. Célio do Roupa aqui, ó. Confecção, né? Aí ali já tem outras variedades, como feijão, farinha. Olha aqui, ó. Feijão, farinha, xerém. Tem bastante coisas. Aqui já é outra coisa, ó. Outras variedades. Tem que vir, ó. Olha aí, gente. Escutar aí, xerém. Aqui eu já desci outro. Vamos descer por aqui, pela Feira Livre de Garanhuz, através do nosso clima para todo o Brasil, gente. Essa é a Feira Livre aqui, ó. A Cearosa. Central do abastecimento de Garanhuz. Feira Livre de Garanhuz, aqui no Galpão da Serra, Galpão 1 e 2. O Galpão 1 é fruta, aqui no Galpão 2 é mais segura de parco. O Galpão 2 é mais segura de parco. Parabéns. É de canhotinho mesmo. Olha a garanquia dele. Cadê o cabra da batata? Tá amando ele lá. Olha ele lá. Uma que só cai fora ali. Apaga essa ideia, meu irmão É, é pra destressar Graças a Deus, tá acabando Desestressa, se acalma Você tá bom, né? Tá bom, tá bom Só batata hoje Só batata, agora eu morro Dois móis por cinco Quatro por dez Quatro por dez Batata branca hoje, olha Tem até a branquinha hoje Tem da branca também Olha, dois real móis Três móis por cinco Três por cinco, três por cinco Três móis de batata cinco Valeu, irmão, fica com Deus Deus abençoe É desenrolado É desenrolado Olha, gente Olha aí, ó Olha a castanha Castanha de caju aí, ó Bastante castanha aí, ó É Agora setenta reais O que parece que agora é sessão E vamos entrar aqui o galpão Vamos finalizar ali na frente Olha O galpão aqui da Seas Bem, gente, eu vou finalizar a escritura aqui Deixa eu gostar Que tá partindo Se inscreve lá no canal Dá um joinha Esse é mais um vídeo aqui Na feira livre da Seagra de Galen Valeu, gente Valeu, gente Obrigado.